Olá, tudo bem? Meu nome é Gilson Malaquias, sou consultor tributário aqui do Grupo Fiscal e hoje vou tratar um pouco sobre as mudanças da desoneração da folha de pagamentos e a reoneração da mesma a partir de 2025, sancionada pelo Presidente da República. Através de agora a Lei 14.973, publicada no Diário Oficial da União, em edição extra no dia 16 de setembro, foi sancionado o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos integralmente até 31 de 12 de 2024 e o início da reoneração dela de forma gradual entre 2025 e 2028. A desoneração da folha de pagamento foi instituída em 2011 visando incentivar setores primordiais da economia. A medida substituiu a contribuição previdenciária paga de 20% pelo empregador sobre a folha de pagamentos para alíquotas que variam entre 1% e 4,5% da receita bruta da empresa, dependendo da atividade empresarial dentre os 17 setores abrangidos atualmente. Nesse ano, o governo federal se posicionou contra a continuidade do incentivo, argumentando perca imensurável da arrecadação, e chegou a vetar totalmente o projeto que prorrogava o benefício. Todavia, após longa negociação entre legislativo e executivo, chegou-se ao consenso de manter a desoneração para o ano em vigor e a volta gradual da tributação entre os anos de 2025 e 2028. Nesse período, os empresários optantes pela desoneração de pagamento irão arcar com uma alíquota híbrida com um percentual do faturamento e um percentual da folha de pagamento até em 2028, quando voltará o pagamento integral dos 20% sobre a folha de pagamento. Para manter semanalmente atualizado, acompanhe nossas redes sociais e caso tenha interesse em saber mais sobre esse tema e como ele influenciará na sua empresa, entre em contato através de nossos canais. Muito obrigado e até uma próxima!